Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, guirizada hoje de manhã, foi lançado o segundo teaser aí da nova temporada, só que ainda tem muitas dúvidas no ar. Eu vi que no vídeo que eu fiz hoje, muitas pessoas comentaram a respeito de um tema de viagem no tempo, ou seja, metade das skins do passo de batalha serão do passado e a outra metade do futuro ou coisas assim. E eu vi que muitos de vocês também comentaram a respeito de um tema de festa, fantasia, tá ligado? Em que os personagens vão estar todos fantasiados. Bom, a minha opinião é que é mais provável que seja essa parada de viagem no tempo, passado e futuro, do que festa, fantasia. Porque pra mim não faz muito sentido, claro que é só a minha opinião, né? Nada que está 100% confirmado, já que quebraria toda essa história do jogo, tá ligado? Porque olha só, temporada passada teve o lançamento do foguete, criou a fenda, veio as skins, o cubo surgiu a partir da fenda, o cubo caiu no lago. Aí a próxima temporada tem um tema de festa, fantasia por causa do aniversário do jogo, eu vi que muita gente falou isso, né? Ali nos comentários, eu acho meio difícil, já que quebraria essa história do game, tá ligado? Essa linha histórica do jogo, acho que ficaria meio sem graça. Além disso, acho que eles não iriam fazer uma temporada inteira inspirada somente aí no aniversário do game, né? É claro que um evento possa ter skins também, como eu disse, acho que aquela da Lhama é, digamos que, uma homenagem ao jogo, né? Em um ano do lançamento do Battle Royale. Mas o resto das skins e provavelmente o mapa não vai ter coisas relacionadas ao aniversário do jogo. Eu acho que não, pelo menos já que iria, digamos que, parar toda a história do jogo, né? O cubo tem que continuar, já que os teasers aí que foram lançados, as duas skins estão no cubo. Ou seja, o cubo ainda tem muita coisa para fazer no mapa. E se vocês unirem as duas imagens, né? Os dois teasers aí, vocês conseguem formar exatamente o cubo. O segundo teaser que foi lançado hoje, ele fica embaixo do cubo, a Lhama fica mais em cima, digamos assim. E é provável que o teaser que seja lançado amanhã, forme aquela parte do cubo do lado, né? Do lado direito ali. Então fique ligado porque amanhã, no mesmo horário, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, no caso, às 15 horas, em Lisboa, de Portugal, será lançado o terceiro e o último teaser da nova temporada do Fortnite Battle Royale. Eu sei que ainda tem muitas dúvidas no ar, eu pelo menos pensei que o teaser que iria ser lançado hoje teria ajudado um pouco. Mas só atrapalhou, né? O pessoal está com mais dúvidas ainda a respeito do tema da nova temporada. E além disso, um usuário no Reddit chamado CypherDoubleshot, ele publicou esta imagem e o pessoal está comentando bastante sobre isso. Olhem só, é a foto do lago do Saki, já transformado ali pelo cubo, né? Ele colocou a máscara do atemporal pela metade ali. E vocês podem ver que a outra metade, o lago, forma exatamente o rosto do atemporal. Eu não sei se isso é montagem, tá? Eu entrei no meu jogo para verificar, só que no modo replay, pelo menos do meu jogo, é meio bugado porque o lago não fica roxo, não dá, tá ligado? Então eu não consegui verificar se realmente é verdade isso. E se for alguma montagem, realmente é muito bem feita. Então, manos, olhem só que bacana, né? Formou exatamente o rosto do atemporal, digamos que dando dica que o atemporal tem tudo a ver com o cubo. O que também faz muito sentido, já que o cubo surgiu da fenda, que veio do foguete. O atemporal, né? Tem aquela picareta aqui também, digamos que é bem parecido com a fenda, nessa corzinha mais roxa e tudo mais. Só que eu ainda não achei o que o Ragnarok tem a ver com essa história. Muitas pessoas estão na expectativa, né? Que o Ragnarok faça alguma coisa ainda, digamos que, na história do jogo. Ele e também o Algoz, né? Que era a skin secreta dos desafios do passe de batalha, que pelo jeito ainda não tem nada a ver com a história do jogo, somente o atemporal, né? Mas quinta-feira, né? Que é depois de amanhã, iremos descobrir muitas coisas. Provavelmente no trailer que for lançado da nova temporada, irá mostrar alguma historinha envolvendo essas skins. E pelo jeito não vai ter evento, né? Até o final da quinta temporada. Eu estava na expectativa que tivesse algum evento do surgimento do vulcão no Lago do Saque, só que pelo jeito vai ficar para a próxima temporada, ou até mesmo não vai ser algum evento. Por exemplo, vai começar a temporada já com o vulcão ali, pode ser que isso aconteça. Eles mostram no trailer algo assim, tá ligado? Mas eu acho, né? Que não vai ter evento até o final da quinta temporada, já que está muito no final, tipo, já é depois de amanhã. E eles terão avisado na aba de notícias. E se fosse algum evento importante, como no caso o surgimento de um vulcão, eles colocariam no final de semana. Então aquele evento que teve do Cubo caindo no Lago do Saque, foi o evento principal aí da quinta temporada, provavelmente, né? Já que a temporada já está quase no final. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, falando aqui algumas coisas sobre a nova temporada, e também sobre o final dessa quinta temporada, e dos teasers, né? Que foram lançados aí recentemente. Eu sei que muita gente está com dúvida, inclusive eu, né? Então amanhã, tomara que a nova imagem que for divulgada, digamos que esclareça muitas coisas, já que a de hoje, na minha opinião, só piorou, deixou o pessoal com um pouco mais de dúvidas ainda. E além disso, né? Já que eu toquei no assunto do atemporal, eu vi que muita gente falou que a skin que foi vazada hoje na imagem era a versão feminina do atemporal. Só que eu não achei muito, tá ligado? Enfim, vou deixar aí pra vocês comentar se vocês acham que essa skin aí da Cowboy é uma versão feminina do atemporal. Eu, pelo menos, não achei isso. Mas enfim, opinião é opinião, né? Só vamos ver qual vai ser a próxima imagem lançada, que será amanhã de manhã, às 11 horas, no horário de Brasília, e às 15 horas, aí, em Lisboa de Portugal. Aguardo vocês, caso você perder, né, o teaser de amanhã, que será o último, eu vou colocar aqui no canal, né, para ajudar todo mundo aí. Então é isso, galera. Mande pro seu amigo também, para ele ficar sabendo aí, e comentar a opinião, né, do que ele está achando do final dessa quinta temporada, e o que ele acha de não ter mais evento, porque provavelmente não vai ter evento aí no Logo do Saki até o final dessa quinta temporada. Tomara que tenha algum evento bem importante na próxima aí, temporadinha, né, manos? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vê no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!